É o café da manhã, quem tem que tomar café, tu menino, quer aqui, ué, é da Jô Mateus. Ah, não, nem papai, a gente toma um pouquinho. É até o olho. Ô, chique. É até o olho. Foi o que é isso? É o olho. Resolvi umas coisinhas, aí deu tempo de voltar, né, a gente quer tomar o café da manhã, direitinho, vai sair o correio, né. Aí, quando eu tô tendo o café da manhã, Jô Mateus, ele é o mesmo, você não tem noção, né. Aí, ele chegou, ele comeu, né, ele olhou, tipo, não é pra estar me medindo, não, é botar a comida dele, um pouquinho de comida, eu vou mostrar aqui. Gabriel também é outro. Bem pouquinho, ele botou. Ah, peraí. Gente, fui fazer meu visto, acabei de sair do consulado, fui aprovada. Graças a Deus, tudo certo, fui aprovada. Tô louca pra viajar, minha gente, pra conhecer os Estados Unidos e comprar bem muita coisa, bem muita coisa, minha gente, eu vou gastar tanto que não tá escrito. Cheguei, minha gente, cheguei. Oi, morro. Cansado, meu filho. Ai, não sei que ela comprou o chão e o Flávio e fica aqui. Oi, Guinha. Guinha. Oi, Guinha. Ô, gente. É isso? É, é meio, mãe. É meio, mãe. Guinha. Quase que passaria meia calça. Cadê? Pra tirar o casal rapidinho. Quase que ela saia de meia calça. Ainda bem que eu vi. Vem pra ele, tá? Não. E ali de meia calça. Menino, isso aqui tá transparente, Paloma. Não. Vitamina C do dia, gente. Que não tomei hoje. Menino, tá bem laranja essa, né? Parece suco de laranja mesmo. Paloma fez a mudança dela todo dia, minha gente. Tudo, tudo, tudo. Tá sem cama, tá, né, amor? E deixou a gente sem nada. A gente tá indo atrás de comprar um colchão inflável pra poder dormir esses últimos dias. Porque Paloma, eu acho que é pra Recife primeiro do que a gente. Pra resolver as coisas dela, vai pra Recife. Aí, aguardem atualizações. Atrás de comprar um colchão, mas dormir. É triste, né, minha gente? E a Gabriela tava falando, amor, é tão ruim dormir um colchão inflável. Né, amor? Mas é o que temos pra agora. Pronto, a gente conseguiu aqui, ó. Dois colchonetes. Melhor do que o colchão inflável. Melhor do que o colchão inflável. Agora o menos isso. Eu tenho dois travesseiros agora. Pronto, gente, olha aí, ó. Era mais fácil ter pegado o hotel, não era? Agora se eu comprasse um tapete desse, eu dormia de boa também. Não, menino, para que tá feio. Eu prefiro os colchãozinhos com... Ui, eu dormia aqui na aula. Eita. Caramba, se não fosse os cachorros, a gente comprava pra levar pra casa, não? Olha aí, ó. Gente, é o que eu achei aqui, ó. Esses caderninhos aqui eram da minha escola, véi. Aí tinha amarelo, né? Aí os caderninhos. Lembrei da minha infância. Acampamento pronto, viu? Tem tudo aqui, colchão. Tem tudo aí. Lá tá nosso nome baixo. Lá tá mesmo. Pronto, gente. E nasceu a cama. Olha aí, a caminha da gente. Aqui a gente bota o projeto pra assistir televisão. Já é. Vocês estavam perguntando do carro de Gabriel e o carro tava envelopando, minha gente. Tipo uma peliculazinha também de preto fosco que ele colocou, ó. Olha como ficou lindo. Eu amei. Ficou muito bonito. Gabriel sempre quis fazer isso. Pegar o carro e deixar dessa cor assim, sabe? Preto fosco. E o nosso date do dia dos namorados é esse, ó. Estragonoff, né, amor? Na casa abandonada. Parece uma corrida. Você vai lá na mão, mas não iria esconder. Vem atrapalhar o jantar. Calma, mamá. Calma, mamá o quê? Xuxu, xuxu, xuxu. Ai, o que foi? Nosso quarto, menina, pra gente dormir. O que é isso, amor? É, foi só uma lembrancinha. Que deu tempo. Obrigada, amor. A única coisa que deu tempo de eu comprar sem você ver. Mas não acende. Amor. Ai, que resenha. Passei o dia todo na missão com ela, galera. Ela tava colada comigo. Não tinha nem como fazer nada. Mas, fique tranquilo que não vai passar batido não, né, amor? Não. Amanhã a gente vai comprar um presentinho. Não, amor. Isso aqui pra mim já é um presentinho, tá? Tá bom. Então amanhã eu vou lhe dar uma lembrancinha. Amanhã eu vou dar uma lembrancinha a ela. Bocha aqui. É, é. Ô, minha gente. Ó, oi. Aí acende, hein, amor. Ó, oi. É o nomezinho? Aham. É o bajuzinho, né? É o bajuzinho. Aí eu vou guardar lá com essa foto, hein? Você gostou, foi? Eu amei, meu amor. Te amo. Gosto, esse chocolate. Gente, é o que o meu zizinho aprontou. Uma cestinha, que eu tirei já da cestinha. Chocolateinho. Vou pegar esse ursinho. Isso aqui. Vou botar uma fotinha da gente junto. Mas não deixa eu passar em branco. Porque a gente tava fazendo tanta coisa hoje. E ele não deixa eu passar em branco. Comprou uma lembrancinha. Você tá bem? Como você tá? Eu tô cansado da mesma desculpa. Não estou gostando de estar sumida do jeito que eu tô. Tô muito sumida, entendeu? Mas é porque viagem faz uma coisa, faz outra, entendeu? É isso. Tô tendo tempo pra voltar pra casa, pra não ter o que fazer. Quando eu tiver sem ter o que fazer, aí eu vou ficar doida em casa, agoniada. Aí você não vê, vai ser chuva de stories. Simplesmente isso. Porque é que eu tô muito preguiçosa. Deixa eu levantar aqui da minha cama. Terminou de fazer com o papai de jogar Free Fire, hein? Ainda não, amor. Puxa, ele tem... Ai, oxe. Fim, tá de boa. Ô, amor, por que tu jogou meu zinho aqui, meu? Eu não joguei ele não, eu joguei ele aqui. Ele caiu sem querer. O nome dele é Pelúcia. Tá eitando na cama, é? Eu não. Oi? Hã? Deitando na cama? É, né? Meu Deus. Será que eu ia conseguir dormir aqui, gente? Mas tá gostosinho, não tá? Tá ruim não, viu? Eu dormi no chão, não vou dormir aqui. Quando eu ia com o peitinho, era como? Mas no chão, botava a capa da prancha. No chão e dormia? É, botava a capa da prancha e dormia. Era, amor. Ué. Era teus corres, não era, amor? Ué. É, botava a capa da prancha e dormia. 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 Legenda Adriana Zanotto